Fala galera, beleza? Aqui é o Mateus, você tá vendo o Bernardo aqui, né? O Mateus novamente, hoje a gente vai ensinar como é que Zera Dora's Best Bad Só tô experimentando se mexer aqui, né? Bora! Deixa eu escrever como é que eu sei Comecei Ele não vai me esconder nada? Não, essa canção aqui eu não vou lá, meu Deus Ok, vamos Bora lá, né? Passo a passo, como zerar Dora's Best Bad O Dora's normal eu já zerei Mas foi muito difícil E agora Ficou mais difícil Cadê ele? Puxei Tá bom, né? Só assim que eu tô um SICK Quebra a parede SICK? Que lindo Bom, começou, né? Beleza É muito fácil Primeiro SICK O segundo também É muito fácil esse ovo, velho Olha lá, ó Cai SICK, cai Ó, ó, ó Sumiu Ó, não sei se ele vai zerar Eu só sei Eu só sei que eu tô um Acho que ele não adianta de nada aqui Vai armário Vai, armário Abre Obrigado, roxo Biblioteca Tô nem aí Quatro Quatro Ah, tá brincando Que bicho chato Que bicho chato, velho Me espera Me espera Me espera Mas a gente toma só um doninho A gente toma só um doninho Pra mim Ai, ai Vamos embora Vamos embora Vamos embora Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Me atrapalha não Vamos, vamos, vamos O SICK não vai cair aqui não O SICK não vai cair aqui não O SICK não vai cair aqui não Parte da mãozona Ai, acabou Gente, provavelmente Esse vídeo vai ser curto Deseradão Mas do SICK é fácil Boa Vamos, gente Vamos, gente Olha só Agora eu vou te ver uma coisa que eu vou te falar, hein Olha o HALT, olha o HALT, olha o HALT Olha o HALT Olha o HALT Já passou um Não teve nenhum HALT Beleza Vamos embora Vai Suporta assim Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tchau Chamele Tchau 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 E o vídeo de hoje é isso gente, eu estou preparado, vou mostrar o final de graças da espécie para quem não zelou Vou começar a ir mais rápido o valor Olha lá, tchau É isso gente, tchau